Apresentando o Fiat Strada ano 2009 na cor branca. Capô com pontos amassados e com risco. Para-choque dianteiro do lado direito pontos com risco. Porta dianteira do lado direito pontos com risco. Parte traseira do lado direito pontos com risco. Para-lamas traseira do lado esquerdo pontos com risco. Parte traseira do lado esquerdo pontos com risco. Porta dianteira do lado esquerdo pontos com risco. Parabéns com ponto trincado.